Bom dia para a equipa do show da manhã e para todos os telespectadores deste programa. Hoje, nesse dia especial, eu te vim apresentar um sobremesa que é muito especial. Ele é dedicado a gente, mas hoje eu te li Nelito Mota, ele é que é confeiteiro. Portanto, Nelito gostar mais de dizer pasteleiro, mas confeiteiro porque ele está confeccionando algo que é bom e que toda a gente gostar. Lida essa empresa de vossa que é Confeitar-te. Hoje eu vou te apresentar um sobremesa muito bom, que é para não poder oferecer também a mulher, quer dizer, mulher. Exatamente. Bom dia. Então, hoje nós também apresentamos até um tar de limão, ele é um sobremesa super delicioso e fácil. Se a gente te gosta dele, mas às vezes estou achando um bocadinho difícil de fazer, mas nem por isso. Então, hoje nós te mostramos aquele processo e maneira que nós fazemos. E o que é necessário para não fazê-lo? Para não fazê-lo, nós também precisamos de um pacote de bolacha já triturada. Pode ser bolacha maria ou bolacha maisena. Nós também precisamos de duas colheres de sopa de manteiga derretida já. Nós também precisamos de um quilo de leite condensado. Pode ser de qualquer marca. Nós também precisamos de sumo de dois limões. Nós também precisamos também de duzentos mililitros de natas ou creme de leite. É uma dúvida que muita gente tem, a gente tem que ter creme de leite, a gente tem que saber que ele é natas. E também clara de quatro ovos, limão para decoração e doze colheres de açúcar. Para começar, vamos começar com aquele bolacha já triturado e com aquele manteiga. Vamos também colocar aquele manteiga naquele bolacha já triturado. Vamos também para prender um gozinho, para as pessoas poderem olhar. O que ajuda de uma espátula, nós também misturá-lo. Tem que misturá-lo bem misturado, não é, Vera? Claro, claro. Quem quiser fazê-lo mais rápido, pode usar o meu pulmão próprio. Ele está a ficar mais rápido na misturá-lo. Depois de ter misturado, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos pôr-lo na nossa forma. Mas a forma que nós devemos usar, que não me esqueci de apresentar, é uma forma de ser removível. Já forró de papel de manteiga. Vamos levantá-lo um bocadinho, só para olhar também. Ele é uma forma de removível, que ele sente de sair. Exatamente. Ele é próprio para a montagem de sobremesa. Nós devemos passar umas bolachas já para a forma. Depois dele está tudo misturado, portanto aquele bolacho chama aquele manteiga. Agora o que é que nós temos que pôr lá, né, para nós podermos seguir a prensa? Nós devemos usar um prensador. Ou pode ser bom mesmo, nós podemos usar a mão. Para ser mais higiênico, nós devemos usar um prensador. Nós devemos espalhar aquela bolacha naquele... A tudo de centro daquela forma. E de seguida, nós estamos apanhando o nosso prensador. Ou pode ser mesmo comum, nós estamos prensando aquele bolacho lá. Portanto, nós estamos prensando e agora... Já nós temos bolachas prensando. Agora nós estamos pôr lá. Nós estamos bem misturando. Nós leite condensado. Tomar aquele sumo de limão. Que ajuda de uma espátula, não está passando para esse recipiente ali. Nós devemos usar mais de metade do sumo de limão. Não, nós devemos botar tudo, porque mais para frente nós devemos usar mais de um bocadinho daquele sumo que é para fazer aquele merengue. Que é para decorar nós tartes. Nós devemos misturar também aquelas natas. E o processo, nós devemos arrapar ali, porque nós queremos que também engrossar. Ou seja, nós leite condensado de manos nato, ele é leve. Mas aquela mistura daquele limão, ele deve engrossar, ele deve levar um creme grosso. Ele é uma sobremesa super fácil e super delicioso também. Nós devemos pôr no frio, depois nós devemos comer por fatia, no horário de lanche, qualquer coisa assim. Nós devemos pôr nos cremes de lourde. E agora, para não bem enfeitar este lateral de nossa forma, nós devemos usar esse limão. Que é o limão fresco em meio. Exatamente, limão fresco, que já é cortado em meio a lua. Nós devemos usar ele para colocar na lateral de nossa forma. Desjeito-lhe assim. Então, agora, nós devemos colocar aqui os limão na lateral de nossa forma, nós devemos colocar nos cremes. Então, você deve reparar que nos cremes já tem. E ela está meio que pesada, né? Exatamente. Nós devemos colocar lá. Que ajuda na espátula, nós devemos usar ela. Então, agora, em um momento, nós devemos usar nas batedeiras. Nós devemos colocar nas batedeiras de bater na velocidade máxima. Até não manter. Acabamente, clarinha. Portanto, aquele clara do ovo, já tem cerca de um minuto de lata bater e depois, agora, vamos misturar o quê? Depois de ele ter batido em neve, nós devemos misturar nos açúcares, mas nós devemos colocar aos poucos. Não adotá-lo de uma vez, porque senão nós devemos ter aquela consistência que eu não creio. Que é a consistência do merengue. Então, nós devemos adicionar nos açúcares. Aos poucos. Portanto, mistura já está feita, ou não? Exatamente. Nós mistura já está pronto. Agora, vamos parar, né? Exatamente. Vocês podem ouvir nós também, mais direto, que nós telespectadores que tu vir nós. Já botinha, portanto, lá vou misturar o ovo, açúcares e também o açúcares de limão. Exatamente. Já não estou mostrando a consistência, a maneira que ele fica. Então, para ele dar-lhe aqui, professores, na casa, para oiá-lo. Para ele também ficar nesse ponto ali, assim, nós estamos a tomar ponto de pico, quando ele está a ficar aqui, aquele pico lá. Então, nós estamos removendo as tigelas do nosso batidor. Agora, nós temos que mostrar assim, professores, para oiá-lo, para a consistência do nosso merengue. Se você está aí, nós vamos voltar para baixo, ele que está aqui. Então, quando a gente vai ajudar a ter mais a tigela. Exatamente. Exatamente, ele que está aqui. Ele que está aqui. Ele é assim que é o ponto ideal para o nosso merengue. Nós vamos usar a nossa espátula, nós vamos apanhar no nosso merengue, nós vamos meter no nosso soco. Agora, nós temos que saber, por exemplo, para fazer um gelado de deslicinho, quando o meu lado prepara, nós vamos falar. Então, qual é o orçamento que nós vamos fazer para fazer um gelado de deslicinho, se as pessoas têm uma noção? Até bem, Ronda, um mil, mil e quinhentos cutes. Ou mais barato, quem quiser fazer mais piquenitos. Mais piquenitos, né? Exatamente. Já nós temos as merengue no soco. Aham. E também, já me tem um soco, já preparou um bico de padrão. Ou seja, esse bico de padrão, não tem um bico de padrão, não tem um bico de padrão. Para quem está com isso, já sabe qual é o bico de padrão. Agora, nós temos que decorar as tartes que nos merengue. Então, começar a decorar, que é simplesmente espalhar as merengue por cima daquele tarte. Aquele soco, você pode ler lá também, é só usar o nome, para cobrir o bolo, não é verdade? Exatamente. Tem que usar a seringa, mas só que a seringa, a grinha assim, para quem usar chantilly mesmo, já ele até isso dá muito, porque a seringa tem mania de aquecer o nosso chantilly. E quando ele aquecer, já ele até tem aquele padrão, exatamente, daquele bico, porque aquele chantilly acabava a ficar mole. Então, já nós temos as tartes decoradas. Pronto, já está feito, pode ser agora o forno, então não vai para o forno, não é? Exatamente, nós levá-lo para o forno mais ou menos uns 4 minutos, no forno eléctrico, só para dourar nos pica, e depois que ele sair, nós deixá-lo esfriar na temperatura ambiente, para mais ou menos uma hora, depois nós levá-lo para o forno. E aí, agora nós levá-lo para o forno. Já ele tem que mais de 4 minutos no forno, não te espelha agora. Exatamente, já nós já não temos as tartes prontas, então nós vamos pescá-lo. Já nós temos as tartes tudo dobradinho, nós temos que terá-lo cuidado, para o modo de não queimá-lo. Ok, obrigado. Já nós temos as tartes prontas. Obrigado. E dali agora, depois já vamos lá para o frio, não é agora? Dali agora, nós temos as tartes frias na temperatura ambiente, por mais ou menos um hora, porque eu nunca pude dar aquele choque térmico de um vez. Tchau, tchau. Música Portanto, já tive aquele tempo no frio, primeiro não tive ele de esfriar, foi tanto tempo? Na temperatura ambiente, mais ou menos 1 hora e 15 minutos que não tive ele de esfriar na temperatura ambiente. Depois no frio mais 4 horas? Exatamente, depois agora não levá-lo para frio durante 4 horas. Ou quem quiser pode ir chá-lo mais. E agora, qual é o próximo passo? Agora o próximo passo é desenformar-lo. Então primeiro, não te apanhar na espátula, não te passar para o lateral, caso tiver algum pegote para estragar no start, não te passar na espátula, no sentido de assim. Só para ajudar na desenformar. Depois não te abrir no jarque. Com um bocadinho de cuidado, para não saber que a sobremesa é bastante sensível. Não te dar no jarque, não te dar no jarque. E não te dar no jarque. E não te mostrar, mas ele está mesmo bonito. Exatamente. Está apetitoso, hein? Pronto, não te dar no jarque de limão já na taça. Pronto, que é para levar para a mesa. Na verdade, ele está ali na mesa. Exatamente. Não me enfia agora. Agora me está desafiando para provar o que é que eu vou te achar sobre nós, depois de todo esse processo. Então, me está pedindo também que é para cortar o boi, que corta o boi, que tem mais jeito direito. Exatamente. Exatamente. Então, assim mesmo. Só para não experimentar, para não poder dizer nos telespectadores, nesse dia especial, se não está oferecendo hoje a medir ele ou não. Vamos acreditar que sim. Depois de todo esse processo que já amei ali, a maneira que ele é feito, e não estou a convidar também pessoas. Nelito, você pode deixar essa parte ali para a boca. Se alguém quiser um tato de limão, um dos alicinhos, pode contactar também, não é Vera? Claro. Através de boas redes sociais. Pode ser através das minhas redes sociais, porque é no Facebook Nelito Fonseca Mota. ou através da minha página também, que é Confei Tarte. E no Instagram, na King Nel Dias, estou te chamo lá. Ou também através das minhas contato, que é a Green City Argentina, que é 977-4305. E ele te apreciou tudo na cara. Até, gente, esse tarte de limão é muito bom. A sério? Obrigado. Muito bom mesmo. Para tudo a medir da Cabo Verde, nesse dia especial, nesse mês especial, que é o mês de Março, é algo que eu não estou a desafiar a todo homem, que é para aprender a fazer também, para oferecer sem dinheiro. Sem dinheiro na casa, sem irmã, sem namorada, sem companheira. Portanto, é muito especial. Imagens é de Gabriel Freitas, meu daí Santos. E não tive ali uma Nelito Mota. Mais uma vez, na Confei Tarte, que não lançaram um desafio. Portanto, não estou a ficar por ali, pessoal. Então, até um bom dia. Não estou a continuar. Não tenho que acabar de comer esse tarte tudo. Está bem? Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.